Na 844, que extingue o semiaberto e puxa o cumprimento da pena de 8 para 6 anos já em regime fechado, esse não, esse é nacional. Começa pra todos. E eu queria saber da senhora, como é que vai funcionar isso? A senhora acha que o semiaberto hoje não funciona? Como é que vai funcionar então? Vai ser solto ou preso? Exatamente. Como é hoje. Então nós não precisamos ficar com uma hipocrisia de que nós temos semiaberto. Semiaberto, quando foi feito, diz lá, você vai consultar o código penal, é colônia penal agrícola. Quem que tem? Quantos tem? Tem alguns estados. Nós temos uma aqui. Lá em Brasília parece que tem um. Mas olha só a diferença do nosso estado para Brasília. Aqui nós temos muito roubo de carga, certo? Brasília não tem nem movimentação de carga. Como que nós vamos ter uma legislação única para um país tão diferente como o nosso? Nós temos 800 quilômetros de fronteira seca, mais 100 de molhado. Outra realidade, né? Outra realidade. O Brasil é uma dimensão continental com cada estado com suas peculiaridades. E daí vem a União e diz, não, é assim. Se arrume aí e faça assim. Não é assim. Nós não podemos continuar dessa forma porque nós estamos perdendo a guerra para o crime. Porque se tivesse dando certo, eu não estaria aqui apresentando o projeto falando sobre isso.